Olá, bom dia meu povão de campos dos Goitacazes. Hoje eu estou aqui na lateral do fórum antigo de campos dos Goitacazes. Hoje o tempo está bem, bem suave. Hoje não está muito frio, o solzinho está bem suave, dá para você caminhar, passear com o seu cachorro, passear com o seu filho, com a sua filha. Aqui é o prédio do antigo fórum, eu não conheço muito por dentro, eu já entrei uma vez ali na parte, na primeira parte, eu acho, se não me engano, foi no segundo andar, eu não conheço muito ali dentro, mas a parte de fora aqui dá para a gente filmar, porque a gente tem o acesso aqui, como a gente tem o acesso, fica fácil para a gente fazer o vídeo, filmar aqui o jardim. Eu já fiz aqui um vídeo mostrando da esquerda para a direita e hoje eu estou contornando aqui pelo lado contrário do que eu estava fazendo. aqui eu estou na parte de trás do fórum antigo, é muito grande esse fórum, é uma obra muito bonita, muito antiga, bastante antiga, aqui tem as fraquinhas tudo direitinho, ali está falando para não pisar, não pisar na grama, e eu acho essa parte aqui de trás uma parte muito bonita, que é bem cuidada, bem organizada, sempre tem alguém que joga alguma coisa no chão, para sujar mesmo, acho que é prazer, não sei de sujar. aqui ó, vou filmar aqui pela parte aqui de dentro, é muito grande, é uma obra muito grande, enorme, agora aqui é a Câmara dos Vereadores de Campos dos Goitacazes. agora eu vou filmar aqui na parte de trás lateral, aqui ó, vou filmar para você aqui ó, hoje, atualmente, Câmara Municipal, hoje é Câmara Municipal, bastante informações aqui ó, só vindo depois aqui devagar, para poder você ir lendo e acompanhando aqui, as informações, olha. ali ó, ali ó, é a praça do Liceu, a pracinha do Liceu, e aqui a escadaria da Câmara Municipal de Campos dos Goitacazes, que atualmente é Câmara Municipal de Campos dos Goitacazes, como eu falei para você, eu gosto sempre de citar como antigo fórum, porque eu acho muito lindo essa obra, ela é enorme, ela é bonita, esses pilares também são muito bem feitos também. eu vou filmar aqui para vocês aqui ó, a parte da frente aqui, muito legal, muito bonita também, essa parte aqui, geralmente, muita gente utiliza aqui para fazer, para fazer manifestação ó, é muito alto, muito grande, é um prédio enorme a escadaria, aqui, muito legal aqui, muito legal aqui, aqui como eu falei para vocês, é a praça do Liceu ali, tá, agora eu vou sair aqui, aí aqui eu vou pegar de fora, vou filmar para vocês aqui ó, a parte da frente aqui, como que é grande isso ó, muito grande e enorme, ó, aqui é Alberto Torres, e aqui eu contornando aqui eu estou voltando aqui para o jardim, que contorna aqui o fórum antigo, por que que eu falo fórum antigo? se eu falar fórum, é, se eu falar câmara, municipal, enfim, ninguém quase vai saber, é, mas quando fala fórum antigo, muita gente, os antigos, muita gente vai saber do que eu estou falando, tá, agora aqui eu estou na outra lateral, já mostrei a parte de trás, mostrei a parte frontal, tá, agora eu estou na lateral e fechando aqui o vídeo, é, da onde eu comecei, tá, então eu estou mostrando para você toda a área de fora, do, do, do antigo fórum, tá, eu estou mostrando toda a área de fora para você ó, tá bom, ela é muito grande aí, depois, com calma, já vou mostrar para vocês ali, a parte de dentro ali do fórum, que é grande demais, e com certeza você vai ter, né, o prazer, o pessoal vem aqui para tirar foto, fazer algumas fotos até de casamento, porque o jardim aqui é muito bonito, muito bem cuidado, muito bem preparado, tá bom, um abraço para vocês, e até o próximo vídeo aí, tamo junto, Ah, esqueci de falar com vocês, essa aqui é a Baronesa da Lagoa Dourada, a outra lá é a Barão da Lagoa Dourada, e ali com a Alberto Torres, aquela de trás ali, eu não lembro o nome, está na placa lá, eu não lembro o nome, mas eu já falei as três principais aqui, tá bom, esse é o fórum antigo de Campos dos Goitacazes, um abraço e até o próximo vídeo.